Olá a todos, começando mais um Boletim Esportes pra você ficar muito bem informado sobre tudo o que rola no mundo esportivo. Vamos lá? E ontem no Clássico Carioca, o Fluminense foi muito superior ao Botafogo durante os 90 minutos da partida no Newton Santos pela 14ª rodada do Brasileirão. Foram 72% de posse de bola, 10 finalizações contra 8 e obviamente o 1x0 no placar final. O zagueiro Emanuel foi o herói do Clássico com um golaço que fez jus ao time que se expôs mais pelos 3 pontos. Com a vitória, o Fluminense entrou na zona de classificação para Libertadores com 21 pontos. Na sexta colocação e seu próximo compromisso será contra o Corinthians no próximo sábado no Maracanã. Já o Botafogo perde 3 posições na rodada e cai para décimo com 18 pontos. Segunda-feira, no dia 4, a equipe visita o Bragantino lá em Bragança Paulista. O Goiás conseguiu sair do Z4 do Brasileirão. O Esmeraldino venceu o Cuiabá por 1x0 jogando em casa no estádio da Serrinha. Pedro Raul, artilheiro da equipe e vice-artilheiro da Série A com 7 gols, foi o responsável por garantir a vitória do time goiano aos 34 minutos do segundo tempo. O jogo até começou equilibrado, com o Cuiabá tendo as melhores oportunidades e tendo mais posse de bola e volume ofensivo. Foram 10 finalizações pelo lado do Cuiabá contra 6 do Esmeraldino. Mas mesmo com o equilíbrio, quem acabou saindo com o placar favorável foram os goianos. Com a vitória, o Goiás sobe para a 14ª posição do Campeonato Brasileiro com 17 pontos e deixa a zona de rebaixamento nessa rodada. Já o Cuiabá segue na 18ª colocação com 13 pontos. E vamos trocar os campos pelas águas. Ana Marcela Cunha conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro na prova dos 5 km das águas abertas do Campeonato Mundial, que está sendo realizada em Budapeste, na Hungria. É a 13ª medalha conquistada por ela na história da competição. A sexta na distância de 5 km e o segundo ouro, que já havia vencido na mesma prova lá em 2019. Essa coleção pode aumentar ainda em Budapeste, já que Ana Marcela ainda competirá uns 10 km, distância que é a sua prioridade, na quarta-feira. E nos 25 km, na qual já tem o tetracampeonato da prova, que será realizado agora na quinta-feira. E por enquanto é só lembrando que todos os dias eu apareço aqui com o Boletim Esportes. Até mais!